A gente fala agora de um assunto polêmico, que são os radares instalados na Avenida Ranufo Marques Leal. Gente, vamos falando agora deste assunto aí que tem gerado muita polêmica, que são esses radares instalados na Avenida Ranufo Marques Leal, que são alvo de reclamações devido às constantes multas que as pessoas sofrem aí nesses cruzamentos, muitas multas aplicadas nesses cruzamentos que estão os radares eletrônicos. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele diz que esses radares, gente, são fábricas de multa. Acompanhe a reportagem. Não é de hoje que motoristas que trafegam pela Avenida Ranufo Marques Leal, perímetro urbano da BR-262, no cruzamento com a rua Egiditomé, entre os bairros Jardim Alvorada e Vila Alegre, reclamam que foram multados. O mesmo ocorre no cruzamento das Avenidas Ranufo Marques Leal com a capitão Olinto Mancini. Nesses dois cruzamentos estão instalados os radares nos dois sistemas de semáforos. Os equipamentos eletrônicos que registram a velocidade dos veículos que trafegam pelo local são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, DENIT, enquanto que os semáforos são da Prefeitura. Na semana passada, durante a audiência pública para se debater a necessidade de duplicação da BR-262, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, usou a tribuna da Câmara para tecer duras críticas ao DENIT, órgão responsável pela manutenção e sinalização da rodovia. O prefeito disse que os radares são fábrica de multa. Nós temos que ajoelhar perante ao DENIT para podermos nós colocarmos um semáforo. Mas nós temos duas lombadas eletrônicas que é a fábrica de multa na capitão Olinto Mancini e lá na exposição na Egídio Tomé. Por conta do quê? As carretas. As carretas, elas param aqui os veículos pequenos atrás, até ela pegar o vácuo do seu embalo. O veículo, as pessoas que não têm conhecimento daquela lombada eletrônica, usufruindo do nosso semáforo, que é do município de Três Lagoas, que nós não temos um centavo dessa multa. Essa é a grande verdade. Isso é tirar o dinheiro do povo, para não retornar nas melhorias. O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, por sua vez, Milton Rocha Marinho, disse que o prefeito é a autoridade máxima da cidade e tem poder para solicitar a retirada dos radares que estão instalados nos semáforos da prefeitura. É muito simples, só o prefeito botar um ofício para nós lá, na hora a gente atende. Quero que tira tudo isso daí. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque onde está ancorado é dele. A lombada eletrônica, não. Essa é do governo federal. Então, para ser retirada, é preciso estar dentro de um programa, é todo um trabalho com os órgãos controladores. Mas ali, da Havan e do Cristo, é só ele fazer um ofício. Evidentemente que assume-se um ônus do que possa acontecer, porque ali é muito perigoso. Os radares foram instalados nesses cruzamentos diante da quantidade de acidentes que eram registrados nesses pontos. Mas, segundo o engenheiro do DENIT, em Três Lagoas, o prefeito tem autonomia para retirá-los. Entretanto, é necessário verificar o ônus com essa retirada. Se ele solicitar, a gente atende normalmente. Não tem problema nenhum. O que ocorre é que a gente não quer retirar, e aí ocorreu um acidente, e aí a culpa... Olha, estava lá, tiraram. Como aconteceu ali no próximo lado do rio Sucuriú, a gente tinha um radar ali. E fazia a retenção ali, diminuía a velocidade ali, que é um lugar perigoso. Mas alguém falou, não, tem que tirar esse radar daí. Então, nós tiramos o radar. Aí aconteceu o acidente. Os radares detectam o avanço de sinal e o limite de velocidade, que é de 40 km por hora. Os motoristas aceleram na passagem do semáforo para aproveitar o sinal verde e ultrapassam a velocidade permitida. A instalação dos dispositivos de segurança atendeu a pedido do Ministério Público Federal para tomada de providências diante do número de acidentes, inclusive com mortes, nesse trecho da rodovia. A instalação ocorreu em acordo entre Prefeitura, DENIT, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público Federal. De acordo com o Marinho, depois da instalação dos radares, houve uma redução considerável no número de acidentes. Mudou radicalmente as estatísticas. Parou com todos os... Não só mortes, né? A gente só vê o acidente quando vê a morte, quando saiu no jornal. Mas a maioria dos boletins, chegou a 784 boletins da Polícia Rodoviária Federal em um ano, né? E desses 784 tem muito prejuízo financeiro, prejuízo material. Aquele que machuca vai lá para o hospital, lá para a nossa senhora auxiliadora, perde 3, 4 dias de serviço. Então, eram muitos danos. E nós colocamos, reduziu.